Olha, é isso mesmo, os casos de dengue aqui na Cidade Azul e também os focos do mosquito Aedes aegypti continuam gerando preocupação e quem está ao meu lado para conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, trazer as atualizações sobre essa situação, é o secretário aqui do município, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Marcelo Ribeiro. Secretário, explica um pouquinho para a gente como que está primeiramente esse cenário aqui na cidade, o que tem sido registrado aí nas últimas semanas. Então, como a gente já tinha uma previsão, isso nos repassado pela situação que nós estamos vivendo no Estado e também no nosso país, já tínhamos um indicador de que aqui no nosso município nós também teríamos o agravamento dessa doença. Então, no dia de hoje estamos com 131 focos, sendo que os bairros com infestação maior são o bairro de oficinas, o bairro centro e o bairro Vila Esperança. E hoje nós temos também 22 casos confirmados de pacientes com dengue, 10 casos de pacientes que adquiriram aqui, dentro do nosso município e 12 casos de pacientes que trouxeram a doença de outra região. Então, nós aqui na Secretaria de Saúde temos intensificado os trabalhos no sentido de controlar os números, a gente ter uma ideia real do que está acontecendo no nosso município e também para que, de alguma forma, esses números possam nortear o nosso planejamento de como enfrentar. Só que esse enfrentamento passa muito pela ajuda da população, porque nós, somente aqui da Secretaria de Saúde, não temos condições de fazer esse enfrentamento. Até porque, de quatro focos que a gente identifica, três estão dentro de residências. Então, fica aqui meu apelo para que todo mundo tire um tempinho do seu dia para a gente revisar o nosso ambiente onde a gente mora, para a gente ver aquelas situações de que possam acumular água, para a gente tirar aqueles itens que podem acumular água, tanto como, às vezes, um simples pratinho plástico, ou, então, um vasilhame que a gente acabou deixando lá no terreno, ou, então, verificar se as caixas d'água estão fechadas, se as calhas das casas estão limpas. Então, são aquelas atitudes simples, que não são difíceis de fazer, só que, se todo mundo fizer, vai gerar um grande efeito lá no final, porque o mosquito precisa de água parada para poder se proliferar, para poder se multiplicar. Então, se a gente consegue evitar que ele se multiplique, não tenha dúvida que a gente vai ter um número de casos menor lá no final do processo. Então, a prevenção é realmente muito importante aí nesse período, né, secretário? Mas, depois que as pessoas começam a sentir os primeiros sintomas, a lei da doença, o que elas precisam fazer e quais os principais sintomas que elas devem ficar em alerta aí? Então, assim, muito pertinente, porque como a dengue não é uma doença tão comum na nossa região, o que a gente acaba percebendo? Que muitas pessoas não levam muito a sério a dengue, né, acabam até negligenciando, né, como se fosse algo simples. E não, nós já temos muitos casos de mortes no Estado, e é nosso trabalho todo aqui no município, é porque a gente evite esses casos graves. Então, os sintomas mais frequentes, febre alta, dor na região por trás dos olhos, muitas vezes manchas, né, avermelhadas na pele, em alguns casos enjoo, vômito, é relatado muito mal-estar. Então, se você perceber que está com algum desses sintomas, por favor, procure uma das nossas unidades básicas de saúde, ou então a policlínica, para que você passe por uma consulta, possa ser feita, né, um teste para realmente confirmar se você está com dengue ou não e para que você tenha a orientação do que fazer. Porque não é uma doença simples, muitos, né, têm negligenciado isso. Então, a gente sempre pede para que procure, né, uma unidade de saúde, ou então a policlínica, para a gente ter a confirmação e ter o tratamento correto para poder evitar o pior. E agora, durante esse período, né, em que as temperaturas, elas ficam um pouco menores aí, começa o friozinho, ele gera uma preocupação, essa época do ano gera uma preocupação, ou a expectativa é que o cenário mude um pouquinho agora com a chegada do frio? Geralmente, o frio nos ajuda nesse sentido, porque tem uma tendência de a gente ter uma diminuição do mosquito. Porém, a gente percebe que o mosquito aqui já da região sul está um pouco adaptado a essa situação. Então, a gente não deve negligenciar os cuidados com a nossa casa, com os terrenos, né, vizinhos, aonde a gente mora, porque por mais que o frio está chegando, mais o mosquito também está adaptado. Então, a gente precisaria de um frio maior, para que realmente tenha um efeito muito grande na questão da quantidade de mosquitos. Então, aquelas cuidados básicos, tanto com o nosso lar, como com a gente mesmo. Porque a gente sabe que tem locais que tem uma tendência maior de ter um mosquito. Então, aquele cuidado de passar um repelente, usar uma roupa de mão comprida, que você esteja mais protegido, são ações que vão fazer com que evite o seu contato com o mosquito, que é o principal vetor que transmite a doença. Muito obrigada, secretário, pelas informações, então, aqui para a comunidade. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. E é muito importante que a gente leve essa informação à população. Porque eu sempre digo, a informação já é um grande passo dado diante de uma boa saúde. Perfeito, e para você aí de casa, já ficou alerta, com relação aos cuidados relacionados agora, nesse período, com o aumento dos casos e também dos focos do mosquito Aedes aegypti, aqui no nosso município. Por enquanto, essas são as informações. A gente volta com você aí do estúdio, trazendo outras notícias. Obrigada.